Olá, sejam bem-vindos a mais um Mundo Kung Fu. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o sétimo campeonato mundial júnior de Wuxu que acaba de acontecer aqui no Brasil. E eu também vou falar sobre as categorias de base desta modalidade. Se o Kung Fu de alto rendimento for do seu interesse, fica nesse vídeo até o final. E não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Finalmente aconteceu aqui no Brasil, na cidade de Brasília, a sétima edição do campeonato mundial júnior de Wuxu que reuniu os melhores atletas da categoria de base do mundo inteiro. Ou seja, os atletas de 6 a 18 anos de idade. Eu acredito que esse seja um momento marcante na história do Kung Fu esportivo no nosso país, já que nós fomos os primeiros a sediar esse evento no continente americano. Esse marco se deve em especial à Confederação Brasileira de Kung Fu Uxu, a CBKW, que vem realizando um excelente trabalho através de seus atletas e dirigentes. Todo esse esforço e empenho, essa evolução, vem sendo observado pela IWF, que é a Federação Internacional de Wuxu, que deu carta branca para a realização do evento aqui no nosso país. Esse evento, que ocorre a cada dois anos no mundo, teve como palco de disputa o ginásio Nilson Nelson, do dia 12 a 15 de julho desse ano de 2018. E também teve como mascote o lobo guará, que muito bem representa a região do Cerrado de Brasília. As competições de Uxu ocorrem de duas maneiras. Tem o taulu e o sandá. No taulu nós temos as apresentações em sequência, ou rotinas, enquanto que no sandá são dois atletas lutando um contra o outro. O taulu é dividido por categorias de idade, e nós dividimos ele em três grupos diferentes, A, B e C. No grupo C, nós temos os atletas de 6 a 12 anos de idade, competindo com o que chamamos de sequências básicas, ou de 32 movimentos. No grupo B, nós temos os atletas de 13 a 15 anos, competindo com o que chamamos de primeiro set, ou primeiro conjunto de rotinas internacionais. Já no grupo A, nós temos os atletas que competem de 16 a 18 anos de idade, apresentando as sequências ou rotinas do terceiro set, ou terceiro conjunto internacional. Agora, nessa edição, temos uma novidade. Dentro do grupo A, também, os atletas podem competir com uma forma opcional, que até então era utilizada apenas nos campeonatos dos adultos. No opcional, o atleta pode montar a sua própria sequência, de acordo com determinadas regras e exigências dentro do que a IWF impõe. Agora, vamos para as categorias de sandá. Nós temos o sandá dividido em masculino e feminino, por idade e por peso. Nós temos a categoria infantil de sandá, que é de 12 a 14 anos de idade, apenas para o masculino. E nós temos também as categorias juvenil, masculino e feminino, que compreendem os atletas de 15 a 17 anos de idade, e com as suas diferentes categorias de peso. A competição ocorreu de forma brilhante. Todos os brasileiros ficaram muito satisfeitos com a magnitude desse evento e com a organização. Os atletas tiveram excelente desempenho. Com o Taulu, nós não tivemos nenhuma classificação desta vez, e ainda não temos medalha no Mundial Júnior. Mas, já no sandá, tivemos excelentes desempenhos. Como a Natália Brichese, que conquistou o bronze na categoria até 54 quilos feminino. O Eric Carvalho, que também conseguiu bronze no infantil até 45 quilos. E o Guilherme Gama, que pegou a medalha de prata, se consagrando vice-campeão Mundial Júnior até 65 quilos. Gostaria de parabenizar todos os atletas do time brasileiro de Ushu, que foram muito bem nessa competição. E também parabenizar toda a equipe da Confederação Brasileira de Kung Fu Shu, todas as federações envolvidas nesse grandioso evento, que foi o sétimo Campeonato Mundial Júnior de Ushu. Agora vamos lembrar de uma coisa que é super importante. As categorias de base são o que há de mais especial dentro de um esporte. Elas, como o próprio nome já diz, são a base de tudo. Então, se o Brasil começa a conquistar novos títulos e começa a ter um novo espaço nesse cenário júnior e infantil dentro da modalidade, quer dizer que o trabalho está sendo bem feito. Vamos ter bastante atenção com os nossos jovens, nossas crianças nesse esporte, pois elas são o futuro do Kung Fu Shu em nosso país e no mundo. Um abraço e até a próxima!